Olá, eu sou Maurício Casemiro e neste vídeo eu quero te mostrar o unboxing mais review da webcam da Logitech, a StreamCam Plus. Acompanhe aí, assiste a intro e logo em seguida eu mostro para você. Bom, então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é iniciar o software Logitech Capture da Logitech, ele funciona gratuitamente caso você tenha uma webcam que seja compatível, repetindo, eu tenho um aqui que eu comprei inicialmente que é compatível e tenho também, poderia ter, já iniciou, o que ele está fazendo? Ele está pegando aqui a fonte 1, a fonte 1 é essa que eu estou olhando para você agora e trata-se de uma webcam Logitech HD Pro C920. Eu tenho aqui na minha frente uma softbox bem perto, eu costumo utilizar para ter uma iluminação profissional também, uma iluminação adequada, mas você vê que no caso dela, nas configurações automáticas de foco, de exposição, de luminosidade, o branco acaba estourando porque realmente ela está bem próxima aqui. Eu vou para a fonte 2, está vendo aqui? A fonte 2 é a minha Logitech StreamCam Plus, olha lá, vou olhar para ela agora, tá? E você vê que a correção da luminosidade, a correção de cor é excelente, sem contar a resolução, tá? Então eu estou aqui nas configurações de webcam, eu estou aqui a 30 quadros por segundo, numa resolução Full HD, então eu estou transmitindo a 4K, a 1080p. Então, você pode ver, ó, essa aqui é a minha C920, ela é boa, né? Tem uma resolução bacana, só que lá atrás já está bem difuso, já está bem areada a imagem, né? E a correção não é de luminosidade, ela não acontece nesse caso, fica com o branco estourado, fica bom, mas fica meio difícil assim, né? Eu teria que mexer aqui nas configurações manuais. E, com a minha StreamCam, ela está até um pouco baixa, depois eu vou ajustar ela ali, ela já corrige automaticamente e as cores são mais vívidas, são mais realistas, a profundidade também, ó. Eu já vejo nitidez até lá no fundo, os detalhezinhos lá no fundo, né? No plano de fundo. O som que você está ouvindo nesse momento é do microfone aqui, Esse microfone é um microfone da Blue, chama-se Blue Yericaster, né? Que já é para podcaster, já é para stream. Então, essa câmera é uma câmera voltada para streamer mesmo, né? Com os recursos voltados para streamer, com uma configuração muito robusta, um hardware muito robusto, né? Então, essa câmera aceita apenas conectividade de USB tipo C, justamente para poder conseguir transmitir aí 4K a 60 quadros. Se você for usar uma porta USB, não é possível transmitir essa quantidade de dados. Então, por isso que ela exige aí a porta USB tipo C. Não tem versão de USB 3.1 ou versão anterior, tá? Eu fiz umas anotações aqui, então, nós temos uma câmera voltada para streamers, né? E para quem vai fazer live, então, você que está aí fazendo live, você professor, instrutor, ou você que é streamer, né? E está procurando uma câmera excelente para fazer suas lives, para startar os seus streams, essa é uma ótima opção. Abriu também, vou colocar na tela aí para quem não conhece. É uma opção muito boa, é uma versão que saiu antes dessa stream, né? Dessa streamcam, mas também é excelente. As configurações, inclusive, são muito parecidas, tá? Mas abriu, aceita USB 3.1, né? A USB mais recente, sem ser a tipo C. Então, você tem novos codecs de vídeo, tá bom? O software gratuito da Logitech, que é o Logitech Capture, ela pode ser virada na horizontal. Então, se eu virar na horizontal, eu posso fazer live para IGTV, que é compatível aí, é integrado nativamente com o Instagram. Eu posso fazer TikTok, né? E subir já no formato correto, sem precisar fazer edição depois, rotacionar, né? Paisagem e retrato. Que são as orientações que a gente conhece aí. Então, pode ser virada na horizontal. Dá para criar vídeo em 90 graus, né? A mesma coisa. Você vira em 90 graus aí e cria os seus stories com a qualidade da câmera, tá? USB tipo C, eu já falei. Um metro e meio de cabo. O cabo é bem grosso, bem resistente. Ela toda tem uma construção muito robusta, tá? Eu mostrei, inclusive, no unboxing. Deu para ver um pouquinho. Resolução aí de 1080p por 60fps, como acabei de falar. Transmite 4K a 60 quadros, no máximo. Vem com tripé, como eu mostrei, né? E aquele adaptador para tripé também, se você for usar o tripézinho na mesa, em algum lugar. Tem foco automático, rastreamento facial, né? Então, é um recurso que, quando ativado, eu vou para a esquerda e eu vou para a direita, a câmera vai acompanhando. Eu vou mostrar também para vocês. O foco é bem bacana, tá? Então, se eu fizer aqui um foco na mão, ele já tira o foco de trás e já ajusta a luminosidade. Pode ver, ó, que aqui ele ajustou a luminosidade. Quando eu faço assim, ó, ele já vai fazendo o reajuste automático. Tá, ó. Entrou o objeto na cena, ficou mais escuro lá atrás. Saiu o objeto de cena, ele já ajustou a luminosidade. Então, o foco e a luminosidade tem ajuste automático. Exposição. Configurações de exposição, mesmo com a variação de luz. Então, se tiver uma variação de luz, por algum motivo, ele consegue ajustar em tempo real, sem precisar você parar o vídeo para ajustar e depois começar a gravar de novo. Tá bom? Então, uma câmera excelente, né? Estou fazendo o teste aqui agora. Gostei bastante, né? Não pretendo aposentar a minha outra webcam. Deixa eu voltar para ela aqui. Eu pretendo a minha C920. Eu pretendo deixar ela como complementar, até para fazer algumas composições de vídeo, né? Gravar de frente e de lado também. Mas aí eu também posso usar a minha DSLR, né? Então, eu tenho uma 80D. Não sei se dá para ver daí. Deixa eu filmar com a... Streamcam, que fica melhor. Então, essa aqui é uma Canon 80D. Eu geralmente filmo com ela. Os vídeos que vocês veem que são... Que tem a apresentação inicial, antes da intro, eu filmo com a minha DSLR, com a minha Canon 80D. E aí você precisar filmar Screencast, que seria a tela do computador, ou PowerPoint, ou a tela do Windows ou Mac. Com o meu rostinho, que vocês veem geralmente na parte lateral direita, ali em algum canto da tela, com um círculo. É um software específico que faz isso. Eu tenho o Canteys, eu tenho alguns softwares para gravar Screencast, né? Que é a tela do computador mais o webcam. Aí eu já parto para gravar o rosto ali, né? A minha webcam. Antigamente, usando esta webcam, que é a C920. E agora, vou passar a utilizar o Streamcam para gravar Screencast, né? E aí eu finalizo com a 80D de novo, para dar tchau, né? Para agradecer e para pedir para se inscrever. Enfim, a finalização do vídeo quando não tem PowerPoint. Então, basicamente, esse é o setup, né? O microfone, eu utilizo esse microfone para lives. Vocês estão ouvindo a voz dele, inclusive, que é um microfone com uma alta qualidade. Quando eu não estou na mesa, eu preciso gravar externamente. Eu utilizo esse microfone, esse gravador aqui, que é o Zoom H4N Pro. Ele está parado aqui no momento, mas eu uso ele, que tem uma qualidade de microfone também muito boa. E também consigo gravar externamente, né? Porque tem um cartãozinho USB aqui que eu coloco. Aqui, ó, nessa entrada. E aí eu gravo horas ali, sem me preocupar. Depois só passo no software de edição. Ou eu faço uma tratativa antes, no Adobe Audition. Ou eu jogo direto para o Premiere ou para qualquer outro software de edição. Trato a imagem, faço o sync ali com o som que vem da câmera, né? Ou das câmeras. E aí eu pego a qualidade deste microfone aqui, que é muito boa. Ou desse gravador, que é muito boa. Para voz e para vídeo agora com a StreamCam, quando eu precisar fazer um screencast, né? Olhar com tela, falar com tela. E quando eu não precisar, com a Canon 80D. Então, eu espero que tenham gostado desse unboxing, mais um unboxing junto do review desta nova webcam da Logitech, Logitech StreamCam. Estou gostando bastante, né? As próximas lives eu vou testar com ela e com o meu novo Blue Yard Caster aqui. E fica ligado, qualquer novidade, se você assinou o canal, você vai receber a notificação para novos vídeos. Então é isso, espero que tenham gostado. E aí, gostou do vídeo? Então já dá um like no vídeo. Se você quiser algum próximo tema, deixa aí nos comentários para a gente analisar e entrar com o tema. Seja de unboxing, seja de análise, seja de qualquer tutorial de software Microsoft, solução tecnológica. Aproveita aí, assinando o canal, já ativa as notificações para receber as notificações do YouTube assim que nós postarmos novos vídeos aqui no canal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.